Fala, Viajante! Sejam muito bem-vindos ao canal Viajante Inveterado. Hoje a gente está aqui no Parque Aventura Jurássica. Exatamente, a nova atração de Balneário Camboriú, um parque dos dinossauros. E é o maior parque de dinossauros do Brasil, hein, gente? Então, bora lá conhecer, meninas? Vamos, eu estou animada. Você está animada? Eu estou. Então vamos lá. E se você também está animado, aproveita para anotar os valores e se programar para visitar o parque. Estou deixando um link na descrição para você já garantir o seu ingresso. Antes mesmo da gente entrar, os dinossauros já estavam ali interagindo e fazendo a festa da criançada. É, e dos adultos também. No interior do parque existem várias atrações e vale a pena prestar atenção no nível de detalhamento. Tudo aqui parece real. E tudo começa no cinema, Mika? No cinema! Já estamos aqui aguardando a nossa vez. É, afinal, os dinossauros são grandes atrações das telonas também, né? É isso. E uma curiosidade aqui, para quem gosta de coleções, olha, tem uma bela coleção aqui de selos, olha só, filatelia de dinossauros. Selos de diversas partes do mundo, olha só, até do camboi já tem selo de dinossauros, olha que legal. Agora eu vou contar um segredo. O cinema, na verdade, é uma máquina do tempo que vai nos transportar para milhões e milhões de anos atrás. Quando a gente sai de lá, descobre que está na era mesozoica, a era dos dinossauros. E o primeiro período dessa era é chamado Triássico e ocorreu entre 252 e 201 milhões de anos atrás. Nessa época, a Terra estava se recuperando de uma extinção em massa. Os continentes que conhecemos hoje não existiam. E ao invés disso, existia um supercontinente chamado Pangeia. Os dinossauros surgem nesse período, mas ainda eram de pequeno porte. Ah, também é legal destacar que as plantas aqui do parque também estão distribuídas de acordo com cada período. E a Lavínia está vendo aqui, o que você está vendo, baby? Sacissauro? Sim. Ele tem uma perna só? Não. O parque possui mais de 100 dinossauros animatrônicos e todos eles possuem essas plaquinhas informativas. Esse passeio é uma verdadeira aula. Bom, viajantes, então esse primeiro, essa primeira parte aqui do parque é o período Triássico, né meninas? Isso mesmo. Tem as espécies menores, como foi explicado ali para a gente, conforme a espécie, exatamente, conforme o tempo foi passando, as espécies foram evoluindo e crescendo. Então agora a gente vai ver o período Jurássico ali na frente. O período Jurássico ocorreu entre 201 e 145 milhões de anos atrás. Muitos dos fósseis de dinossauros mais famosos e bem preservados são justamente do período Jurássico. Nesse período, os dinossauros dominaram os ecossistemas e se diversificaram em formas e tamanhos. Bom, e a gente está rodando aqui agora pelo período Jurássico, né Mica? E dá para notar como os dinossauros já eram bem maiores que no período anterior. Ele tem o peso de dois elefantes. O estegossauro? Nossa, ele nem parece que é tão grande assim, mas olha o peso. E é tudo muito bonito, né Mica? Olha, tá de parabéns, né? Qualidade assim dos bonecos, né? E todos tem movimento, tem som. Então é muito bacana. A gente está no começo do passeio, eu já estou apaixonada, voltaremos, né Gui? Com certeza, deixa eu mostrar de pertinho para ver o nível de detalhes. É isso que faz toda a diferença. Nesses aqui não pode tocar, né Gui? Vale também falar isso, né? Não pode tocar nos dinossauros, subir aqui no gramadinho. Mas aqueles que ficam na entrada, é legal que você tenha a experiência de sentir a textura deles, assim. É bem legal. Apesar de ainda serem raras, as primeiras flores começam a surgir no final desse período. E agora estamos entrando no último período da era mesozoica, o período Cretáceo, que ocorreu aproximadamente entre 145 e 66 milhões de anos atrás. Os famosos Tiranossauro Rex e Triceratops viveram nesse período. Durante o Cretáceo, também ocorreram eventos geológicos significativos, como a formação de cadeias de montanhas, incluindo os Alpes e os Andes. O final do período é marcado por um evento de extinção em massa, que levou ao fim dos dinossauros. E as meninas estão aprendendo sobre o dinossauro? Estamos lendo todas as plaquinhas. Quem que é esse aqui, amor? Esse aqui é o Saltasauro. Saltasauro. Por que, filha? Ele saltava muito? Sei, deve ser. Eu acho que eu descobri, viajantes, porque olha só. Saltasauro, argentino, da região de Salta, provavelmente. Eu acertei! O nome Saltasauro significa lagarto de Salta, em referência à província de Salta, na Argentina, onde os primeiros fósseis foram descobertos. E olha só esse dinossauro africano, viajantes. É o espinossauro. Chegava a 7 toneladas, tamanho de uma baleia azul. 15 metros de comprimento. E olha só, viajantes. Esse daqui é o Mayasaura. E olha só que fofinho, tem um bebê. Viajantes, esse daqui é o Velociraptor. E ele é muito levinho. Olha só. Ele pesa só 20 quilos. Ele sempre aparece nos filmes, né, filha? Ele é bem rápido. Super rápido. É aqueles que vêm no Jurassic Park correndo de bando, assim, né? E agora a gente está subindo essa escadaria, viajantes. Porque aqui, logo aqui, tem a tirolesa. Que a gente, obviamente, vai experimentar agora. A gente vai curtir mais essa atração. E lá, do outro lado, ali na frente, tem um mirante. Para ver todo o parque. Estamos chegando aqui na pontinha do mirante. Olha só. Que lindo que está o parque, viajantes. Super legal. Lembrando o valor dos ingressos, né, Mica? R$99,90 adulto. Isso. Meia, né, por exemplo, criança de 5 a 12 paga meia. Isso mesmo. R$49,90, certo? Aniversariante não paga. Enfim, e os ingressos você encontra o link aqui na descrição. E agora, um dos momentos mais esperados, né, Batinão? Eu vou estar com medo. Estou com medo. Agora a gente vai para a tirolesa. Oba, quem está animado? Eu. Lembrando que para a tirolesa, tem que comprar o ingresso à parte. E na entrada da tirolesa, a gente já ganha uma bandana escrito Eu Fui. É praticamente um atestado de coragem. Lavínia pronta para ir na pterolesa? Estou pronta. Se você achou curioso o nome da pterolesa, é porque quem manda aqui é o pterodátilo. Esse simpático réptil voador do período jurássico, cuja envergadura podia atingir até 10 metros. Chegou a hora de pôr a cadeirinha para se preparar. E aí, amor, como é que está o coração? Está animada. Está tranquila? Estou. Ah, essa mulher não tem medo de nada. E vamos lá. Agora é a vez da Lala colocar os equipamentos de segurança. Já estamos todos prontos na plataforma. E agora é só curtir a paisagem. A tirolesa possui um percurso de 150 metros de extensão, 15 metros de altura e diversão infinita. Viajantes, a gente acabou de descer aqui da tirolesa. E aqui embaixo, olha só. Tem uma lanchonete aqui, as mesinhas para a galera curtir, comer um pouquinho. Aqui tem a Dino Land, que a gente vai mostrar também. Os sanitários aqui. Lá tem a loja, mas a gente não vai ver nada disso ainda, porque ainda tem mais coisa para a gente ver aqui no parque. Vamos lá. E agora a gente vai nesse barquinho gostoso aqui, olha. Muito bom, olha só. Tem um percurso bacaninha, bem tranquilinho. A gente vai pegar a fila ali para poder curtir mais essa atração. E olha só, aqui em cima tem um outro espaço gostoso também para a gente comer, fazer um piquenique, enquanto curte aqui o parque. E aqui a bela vista aqui, olha, do mirante. Olha que bonitão que é esse mirante, viajantes. Em meio à natureza. Lindo demais, hein? A Mica já está lá na fila, viajantes. Eu dei uma fugidinha para mostrar o resto aqui para vocês, olha. Aqui vai rolar um barzinho e aqui tem uma lojinha. Vamos dar uma olhada nessa loja aqui, porque eu acho que tem alguém que eu conheço aqui dentro, hein? Será que tem alguém que eu conheço dentro dessa loja? Ah, já está fuçando aí, né, garotinha? Olha só, tem bastante coisa aqui também. Olha que legal, viajantes. Muita coisa educativa também, olha. E olha que lindo, viajantes, o bonézinho da Lavínia. Foi um espetáculo, garota. E agora chegou a nossa vez de ir no River Cave Adventure. Esse super rolezinho de barco aqui, olha, que vai passar por aquela caverna lá. Vamos lá, então. O River Cave Adventure é um passeio tranquilo por um rio lento de correnteza. E agora a parte mais esperada, Mi? É, agora a gente vai entrar na caverna. É isso aí, a caverna está chegando, está com medo, filha. Será que tem alguma surpresinha lá dentro? Não. Será? Vamos descobrir. Surpresa? Tem sim. Mas eu não vou contar que é para não perder a graça, né, viajante? Mas posso contar que a Lala teve uma surpresa extra, olha aí. E essa é a Mika passeando, fazendo stories. E aqui está ele, viajantes. O mais temido de todos. O tiranossauro, o querido T-Rex. Realmente gigantesco, cara. Olha isso, que loucura. E aqui embaixo, olha só que legal. Ali tem banheiro. Aqui tem uma área, uma graminha aqui, olha. A molecada se divertindo horrores. Ali na aguinha esguichando. Olha só que legal. Olha esse brinquedão. A Lavinia vai ficar maluca. Ainda bem que ela não viu ainda, mas ela vai ver. Ela vai ver, ela vai curtir bastante. Porque olha só. Aqui tem toda essa área. Imitando aqui um sítio arqueológico com os fósseis e tal. Para a molecada se divertir de montão. Olha a Lavinia onde é que está. Está curtindo, Lala? Tem muita coisa para fazer aqui, né? Tem. Lala curtindo horrores. Olha, aqui embaixo tem um balancinho. Ali tem um ovinho com os dinos. Enfim, um monte de brinquedo e diversão para a família toda aqui no Aventura Jurássica. E não vamos confundir o T-rex com o Carnotauro, que é esse aqui, olha. Ele tem esses espinhos ali e tem o bracinho ainda mais curtinho. Mas a cara de mal dele é incrível. Tem até chifrinho, olha. E olha só, viajantes. Esse é o argentinosauro. O maior dinossauro encontrado até hoje. Ele chegava a 38 metros e pesava 90 toneladas. Olha o tamanho desse bicho, gente. Maior que o tiranossauro. Bem maior, né? Gigantesco. Olha isso. Que louco. E lá vamos nós para o Circuito de Arvorismo. Animados, garotas? Com certeza. Olha só a vista daqui. Que bonitona. O tiranossauro ali, olha. Aqui dá para ter uma noção melhor do tamanho dele, viajantes. Olha as peçõinhas ali. E olha só que legal. Eu pensei que fosse só para criança, mas não é. O circuito é enorme e é para adulto e criança. As meninas estão pegando as instruções ali. E vamos que a galera está sofrendo lá para passar. E enquanto a gente faz o circuito aqui, a molecada está se divertindo horrores ali. Nesse espaço ali com água. O que é isso, viajante? Será uma nova espécie de dinossauro? Ah, não. Era só a Mica mesmo que não queria sujar a calça. E se por acaso você vê um ovo de dinossauro, mesmo que seja de dinossauro, e der fome, aqui, olha. Mais uma lanchonete aqui, viajantes. Com um super dino ali, olha. Faminto também. E olha só, a Lavínia está tirando foto aqui, olha. Olha lá. Enfim, aqui também, olha, para você retirar as fotografias tiradas aqui pelos fotógrafos do parque. E, meu, está muito bonito. Está muito legal. Falta coisa ainda, amor? Ah, falta mostrar a lojinha lá, do final. E é isso, eu acho. Então vamos lá, vamos conferir. E a Lala está fazendo high five aqui nos dinos. Essa é a Dinoland. Uma área cheia de brinquedos para os pequenininhos gastarem toda a energia. E agora vamos entrar na Dino Store, a maior loja do parque. Ela é cheia de brinquedos, pelúcias e muitas outras coisas na temática dos dinossauros. Por se tratar de uma inauguração, a gente não conseguiu visitar todo o parque. E uma ou outra atração ainda não estava completa. Mas a título de informação, o parque ainda possui um museu de paleontologia, tenda do paleontólogo, museu paleobotânico, cenários de fotos, labirinto e restaurante temático. Então se você deixar um like, um comentário e se inscrever no canal, a gente promete que vai voltar na Aventura Jurássica para mostrar tudo isso para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.